Chegamos ao fim de uma semana intensa de trabalho aqui na Assembleia da República e hoje estou particularmente orgulhoso desta instituição e quero explicar-vos porquê. Há mês e meio, o governo talibã do Afeganistão decidiu proibir as mulheres do país de, pura e simplesmente, poderem frequentar o ensino superior. Logo no dia seguinte, o LIVRE entregou uma proposta aqui na Assembleia da República para que fosse criado um estatuto especial para refugiadas afegãs que lhes desse facilidades de acesso ao ensino superior em Portugal, porque não podemos ficar passivos nem silenciosos perante um país que simplesmente proíbe as mulheres de terem esse acesso. Esse projeto de resolução fez o seu caminho aqui na Assembleia da República, outros partidos apresentaram as suas sugestões, opiniões, dúvidas e a verdade é que o nosso projeto de resolução foi aprovado hoje na Assembleia da República com os votos favoráveis de todos os partidos, menos daquele que vocês estão a imaginar. Agora precisamos de vocês. Precisamos de vocês porque, sendo um projeto de resolução, o governo deve, mas não está obrigado a, legislar no sentido de criar este estatuto. E é muito importante que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, juntamente com o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas ou o Conselho de Diretores dos Institutos Superiores Politécnicos, deem passos nesse sentido. E é muito importante que o governo português cumpra com o que está disposto no último número desse projeto de resolução, que é junto das instâncias internacionais, na União Europeia, no Conselho da Europa ou nas Nações Unidas, fazer esforços, ou também na lusofonia, fazer esforços para que seja criado este estatuto ao nível internacional, para que o mundo não fique quieto nem calado quando as mulheres num país não podem frequentar o ensino superior. Portanto, agora é muito importante que a sociedade civil haja perante o governo português para lhes lembrar que existe esta recomendação da Assembleia da República e que devem agir nesse sentido em nome daquilo que é justo, daquilo que é bom e daquilo que é humano, para que em nenhum país do mundo as mulheres sejam negadas, vejam negado o seu acesso ao ensino superior, sem que o resto do mundo se levante e diga, nas nossas universidades, vocês têm as portas abertas. Obrigado. 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 Com justificações. Obrigado.